Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Esta é a Via Láctea. Nós moramos nela, mas exatamente onde? No meio de tantos braços que giram em volta de um núcleo super denso, onde reside o maior buraco negro da nossa galáxia. Os supermassivos sagitários à estrela, envolto por densas nuvens de gases e poeiras, além de estrelas jovens e gigantes, impedindo-nos de ver o buraco negro que está no centro de nossa galáxia, na constelação de sagitário. Braços formados por gases, poeiras, o meio interestelar, estrelas, muitas delas, cerca de 100 bilhões de estrelas, entre elas estrelas jovens e azuis, velhas e vermelhas, anãs brancas, anãs amarelas, anãs marrons, anãs vermelhas, são tantas anãs, talvez um dia existirão as anãs negras, estrelas defuntas, que precisariam de uma idade superior à do próprio universo para existirem. Gigantes vermelhas, supergigantes, vermelhas, hipergigantes, nebulosas planetárias, nebulosas escuras como a nebulosa saco de carvão, nebulosas de reflexão e nebulosas de missão. Há planetas exoplanetas, planetas órfãos, planetas anões. Há remanescentes de estrelas como anãs brancas, que já mencionei, nebulosas, estrelas de nêutrons e mais buracos negros. Aglomerados abertos existentes do disco galáctico e cerca de 200 aglomerados fechados que escolheram para residir no halo da galáxia. Cada aglomerado fechado é muito antigo e contém, cada um, até um milhão de estrelas. Via Láctea, tão grande que a luz leva 100 mil anos para atravessar toda essa estrutura. Considerando as estrelas fracas, que não podemos ver que podem existir nas bordas da galáxia, bem como a matéria escura, que não podemos detectar, a luz pode levar mais tempo, até 200 mil anos, para atravessar a nossa galáxia. Estrelas nascem, desenvolvem-se e morrem. Explodindo ou não, algumas explodem mais de uma vez, como as supernovas do tipo 1A. Somos restos de estrelas. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Há vida nesta galáxia. Será que tem mais vida oculta neste emaranhado de estrelas pela galáxia? Via Láctea, o nome da nossa galáxia, ou simplesmente galáxia. Um nome é de origem latina e o outro nome de origem grega, ambos significando a mesma coisa. Caminho do Leite. Para quem teve o privilégio de ver o grande braço de óleo enroscado no braço de Sagitário nas noites escuras e longe da iluminação artificial. Sabe muito bem o porquê deste nome. Vemos um caminho leitoso no céu, caminho esse ofuscado pela poluição luminosa ou de poeira. Queimadas também contam. Um gigantesco redemoinho humildemente compondo o universo. Fazendo parte desta imensa e misteriosa estrutura que intriga os humanos. Fazendo-os refletir sobre sua origem e seu destino. O que de fato seria o universo? Girando em volta de si mesma, a Via Láctea leva de 200 a 250 milhões de anos para dar uma volta completa em torno de si mesma. E o Sol, carregado pela galáxia, carrega também todo o seu sistema para esta viagem silenciosa. Moramos em um dos braços desta galáxia. Galáxia espiral, que é o nome dado às galáxias que possuem espiras ou braços. Cerca da metade do centro da Via Láctea está o Sol. E junto ao Sol, uma terra azul. Uma terra viva. Uma terra onde estamos. Este é o braço de Órion. Podemos ver esse braço desde que você esteja longe da poluição das cidades. Ou da poluição dos campos, onde há muitas queimadas. Não façam queimadas. O braço de Órion não gosta de queimadas, nem de poluição. O braço de Órion é pequeno, espremido entre os braços maiores de Perseus e de Sagitário. De onde bifurca, o braço de Sagitário se estende desde a extremidade barrada do núcleo da galáxia, passando pelas nossas vizinhanças, envolvendo o centro galáctico, em mais de 360 graus, desfazendo-se nos limites da Via Láctea. De uma extremidade do barramento do núcleo da Via Láctea, origina o braço de Sagitário. E na outra extremidade? É de lá que origina outro braço, o braço Centauros. E o que mais podemos dizer? O braço externo e o braço Neuma. Os braços mais próximos do núcleo. Um é o braço próximo e o outro é o braço longe. Cada um com a extensão de 3 kiloparsecs, ou ainda 9,2 vezes 10 a 13 quilômetros. 92 seguidos de 12 zeros, quilômetros. E como ver esses braços? Bem, não podemos ver todos eles. A galáxia oculta a maioria dos braços e pode ter mais braços que nem sabemos que existem. E nunca saberemos. Os braços não visíveis são determinados através de comprimentos de ondas maiores do que os comprimentos de ondas que podemos de fato ver. Enquanto vemos comprimentos de ondas entre 400 a 700 nanômetros, temos radiotelescópios que captam além das micro-ondas de 1 centímetro de comprimento, até as ondas de rádio de 10 metros de comprimento. Isso faz muita diferença para desenhar a nossa galáxia, além do que podemos ver. Olhando para o céu noturno, podemos ver apenas dois braços. O de Órion, o maior e mais brilhante, é uma pequena parte do imenso braço de Sagitário, bifurcando na constelação de Sagitário, onde é mais brilhante. Ali é o centro da galáxia. Veja se você puder. Lembre-se que você deve estar o mais longe possível da poluição causada pelo homem. Em noites sem lua, imagens em longa exposição ajudam você a observar os braços da Via Láctea. Ela pode ser vista abaixo da constelação de Órion, passando por Cão Maior, ao leste, mas ainda é muito fraca, nascendo o Cruzeiro do Sul ao Sul. O braço de Órion fica mais visível, pois está mais alto no céu e passando pelo Cruzeiro do Sul. Legal mesmo é quando nasce a constelação de Sagitário. Ela nasce em janeiro, ao leste, pouco antes do nascer do Sol. Em fevereiro, já é ideal para caçar os dois braços visíveis da nossa galáxia. Veja o braço de Órion, que parece imenso, e fica nanico perto do braço de Sagitário. Embora o braço de Sagitário parece ainda ser pequeno, lê do engano. A cauda de escorpião passa bem no braço de Órion e de Sagitário. Veja que esta é a parte mais brilhante dos braços, é o centro da Via Láctea. Se você ainda não viu esses braços do céu, é porque você precisa ir mais longe. Que tal parar na estrada quando estiver longe da cidade e aproveitar o céu? Ou marcar seus próximos passeios para uma fazenda. Há hotéis fazendas caros e há fazendas que aceitam passeios por preço bem mais baratos, apenas para se deliciar olhando para o céu. Ou ainda você pode visitar o deserto do Atacama, no Chile. Espero que goste do vídeo. Deixe seu poderoso like e inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!